Música O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Música Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos então na oitava do Natal do Senhor. Oitava significa que os oito dias que seguem ao dia do Natal, o dia 25, são comemorados, são celebrados também como um grande dia do Natal. Assim acontece com a Páscoa, assim acontece também com a solenidade do Natal do Senhor. É uma festa, é uma solenidade tão importante que ela transborda por oito dias, por mais de uma semana, para marcar a alegria cristã pela encarnação de Deus, pela vinda do Filho de Deus na nossa carne, na nossa vida. Então, essa obra da redenção que o próprio Deus realiza, aqui inicia-se de modo direto na vinda do Senhor, na chegada do Senhor no Natal. Mas hoje nós celebramos esta solenidade, aliás, esta festa de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, protomártir, daí vem esse nome. Como nós já conhecemos da história do livro dos Atos dos Apóstolos, Estevão era um daqueles sete homens de origem grega que foi chamado pelos apóstolos para serem diáconos, quer dizer, servidores da comunidade e, de modo muito especial, servidores dos pobres, no anúncio do Evangelho. E aí, quando Estevão começa a testemunhar a ressurreição do Senhor, começa a testemunhar a presença viva de Cristo no meio da comunidade cristã, começa também a incomodar as autoridades da época, as autoridades religiosas, começa a ameaçar. E essa ameaça, representada aí pelo testemunho da ressurreição de Jesus, leva, esse homem, leva o diácono Estevão às últimas consequências, que é o martírio, o derramamento do próprio sangue. Agora, a gente pode se perguntar, não é? O que tem a ver o Natal que nós acabamos de celebrar, estamos celebrando, aliás, o que tem a ver os mistérios do Natal, do nascimento do Salvador, com o martírio de Estevão. Tudo a ver. A igreja coloca, de propósito, a memória, a festa do martírio de Santo Estevão, logo no primeiro dia da oitava do Natal, para a gente entender que aquele que nasce em Belém, aquele que é anunciado a Maria em Nazaré, aquele que é depositado sobre a manjedoura, é o mesmo Senhor que vai dar a vida por nós, que vai entregar a sua vida, que vai derramar o próprio sangue na cruz. Então, o Natal tem uma profunda ligação com a Páscoa, com a morte e ressurreição do Senhor. E assim também para nós. Nós celebramos o Natal do Senhor, e significa então que Deus assume a nossa humanidade, Deus vem para nos salvar na nossa carne mortal, e o próprio Deus, este mesmo Deus que nasce em Maria, que é gerado no seio de Maria, Ele, gerado antes de todos os séculos, dá a sua vida por nós na cruz, e nos convida também a viver a nossa vida cristã, a viver o nosso testemunho cristão, de modo radical, até as últimas consequências, se for necessário. Então, o martírio tem aqui uma profunda ligação, para a gente poder entender, com aquele que veio, aquele que vem todos os dias ao nosso encontro. O convite que o testemunho de Santo Estevão nos faz, o convite que o testemunho do martírio de Santo Estevão nos dá, é como também testemunhar a sua fé nos dias de hoje. Como também viver o nosso compromisso cristão nos desafios de hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós, você que nos acompanha pela sua casa, você que está no seu ambiente de trabalho já, ou se prepara para o seu ambiente de trabalho, todos os dias da vida, o cristão enfrenta desafios, dificuldades, situações muitas vezes duras, situações que põem à prova a nossa fé. Como nós somos capazes de testemunhar o Evangelho de Jesus, como somos capazes de anunciar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e a presença viva do Senhor no meio de nós, diante de todos esses desafios. Ou nos acovardamos, ou temos medo, ou muitas vezes, muitas vezes nos acomodamos diante dessas situações, diante desses desafios da vida. Não, o cristão é aquele que, a exemplo do Senhor, seguindo o testemunho do Senhor, também é capaz, se for necessário, de ir às últimas consequências, derramando o próprio sangue como Cristo. É muito bonito nos atos dos apóstolos, que nós acabamos de ouvir, porque Estevão, antes de ser arrastado para fora da cidade, ser apedrejado e morto, Ele mesmo vai dizer que via no céu a glória do Filho de Deus vindo com os seus anjos. Aquilo que Jesus prometeu. Então, para nós que cremos, e que não vemos com estes olhos a presença de Jesus, somos chamados a testemunhar, no coração, na vida, em todas as situações do dia a dia, essa presença misteriosa, mas ao mesmo tempo real. E encorajar a nossa vida de fé, como Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho, deixando-nos inspirar pelo dom do Espírito Santo. E aí, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer desafio, de qualquer dificuldade, seremos capazes de, com o Senhor, vencer o pecado e a morte. Amém. Amém.